Essa vai pra Antônio Herculano e Sandoval Filho, segura! Amém! A gente vai morar na China Existirmos a que será que se destina? Pois quando o túnel deste a hidrocloroquina Eu comecei a ver Jesus em cada esquina E agora as oida, mares, rosa, bailarina Até acreditei no que diz a Regina A terra plana pareceu coisa divina Sonhei que Olavo rapidava minha mina Meu Deus me salve, quero ir morar na China Existirmos a que será que se destina? Pois quando o túnel deste a hidrocloroquina Eu comecei a ver Jesus em cada esquina E agora as oida, mares, rosa, bailarina Até acreditei no que diz a Regina A terra plana pareceu coisa divina Sonhei que Olavo rapidava minha mina Meu Deus me salve, quero ir morar na China